Tô começando a desconfiar de algumas coisas, eu não gosto disso. Eu quero muito falar com você. O que tá acontecendo, hein? Pelo amor de Deus, nos ajudem. Se você quer da capital paulista, por favor, me ouça. Eu sei que muitas das pessoas do Brasil todo estavam torcendo pelo Marcelo. Mas do partido de Lula, que já ganhou 30 milhões de reais e agora mais 15 milhões pro segundo turno. Lula, eu não. Eu vou cumprir a minha promessa que eu disse desde o começo da campanha que era... Paz, Pablo, se você me permite, eu queria te fazer um pedido. Um cara que, de fato, não merece meu respeito. Então temos que juntar forças agora em todos. Todos, sem exceção. E o que tá na minha cabeça pra fazer? O que Deus manda eu fazer? Raiva dá? Você já imaginou o futuro de São Paulo e do Brasil se a extrema esquerda tomar o controle? Pois é. Exatamente isso que Pablo Marçal e outras figuras importantes como Nicolas Ferreira, Marco Feliciano, Carla Secato e Carla Zambelli estão alertando. E você precisa saber o que eles têm a dizer com urgência. Antes de continuar, você sabia que é possível faturar isso aqui destacando notícias? Este canal é prova disso. Quer entender como funciona? Tem um link na descrição e nos comentários. A disputa pelo segundo turno em São Paulo pegou fogo. Pablo Marçal, que surpreendeu nas corridas e conquistou corações, agora está fora da corrida. E quem sobrou? Poules e Nunes. Os deputados Marco Feliciano, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli e a jornalista Carla Secato, todos estão se unindo com um recado claro e pedem pra você refletir. Só que tem um detalhe, para onde vão os votos dos apoiadores de Pablo Marçal? Deixe sua opinião nos comentários, porque a sua voz também conta nesse momento decisivo. E se inscreve agora no nosso canal e já deixe o seu like para ajudar a espalhar essa mensagem, porque o que vem por aí pode definir o nosso futuro e você não vai querer ficar fora dessa discussão. Alguém está falando que está querendo votar no Boulos por causa da sacanagem que o Bolsonaro fez comigo. Não faça isso. Não faça isso. Eu jamais votarei em Boulos, tá? Uma coisa é eu não declarar apoio pessoal para um cara que, de fato, não merece meu respeito. Outra coisa é você implicar e querer fazer doideira. Não faz não. Se você quer meu conselho, eu jamais votarei no PT, em PSOL e esse tipo de povo. Tá bom? Relaxa. 28% dos paulistas acreditaram no Marçal, uma pessoa de direita de verdade. E agora a gente tem o Nunes e a gente precisa dessa oportunidade para o Nunes, porque o Boulos não pode ganhar em São Paulo. E eu sei que muitas das pessoas do Brasil todo estavam torcendo pelo Marçal. Mas pensem que para Deus tudo tem um tempo, né? Tem um tempo de colher, tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher. E nesse momento talvez o povo não esteja preparado para ter boas pessoas. Mas eu digo para vocês, pelo amor de Deus, o Boulos não pode ganhar. Então vamos firmes e fortes para que o Nunes vença no segundo turno, seja nosso prefeito nos próximos quatro anos, seja cobrado por deputados federais, deputados estaduais, pelos seus vereadores, e que a gente possa ter uma coisa que pelo menos o Ricardo Nunes não tem. Por exemplo, ele não acredita, ele é contra a ideologia de gênero. Ele, como vereador, votou contra a ideologia de gênero. Então vamos ver as nomeações agora que ele vai fazer. Eu não estou pedindo para vocês acreditarem na pessoa e dizendo que vai ser ótimo. Algumas pessoas estão muito tristes, estão vendo pelos comentários. Mas estou pedindo para vocês, por favor, reflitam sobre isso, nos ajudem a fazer o Nunes ganhar, tá bom? E não digo que isso vai ser pelo Tarcísio, não vai ser pelo próprio Nunes, mas vai ser pelo povo de São Paulo, tá bom? E Nunes, pode contar com o meu voto, pode contar com o meu apoio. Eu sei que talvez, eventualmente, ele nem queira mais o meu apoio, né? Afinal de contas, eu torci para o Marçal, mas eu vou fazer o que está no meu coração e o que está na minha cabeça para fazer o que Deus manda eu fazer. Raiva dá? Eu sei que vocês estão todos desanimados, mas, gente, existe um ditado em inglês que fala assim, Sleep on it. Durma uma noite com isso. Durma em cima disso. Uma noite. Entre o dia e o outro dia, tem uma noite justamente para a gente poder pensar nisso, tá bom? Então pensem com carinho. Quero dar aqui minha declaração pública de que, a partir de amanhã, minhas redes sociais vão estar à disposição do Nunes para colocar todas as propostas dele. Também fica à disposição do Marçal, caso ele queira colocar algum vídeo para vocês, alguma declaração para vocês. Como eu disse ontem que eu ia fazer, né? Que eu ia deixar ele utilizar minhas redes. Então fica aqui a proposta para o Marçal, se ele quiser postar alguma coisa. Fica aqui minha proposta para o Nunes, para ele precisar postar e poder postar nas minhas redes. E não se abstenham e não alulem seu voto, tá? O voto vale muito. Não vamos deixar o bolso tomar conta de São Paulo. E com isso, com o orçamento de São Paulo, fazer uso e tomar conta de todo o Brasil. Ok? Esse vídeo aqui é para o meu grande amigão, Pablo Marçal. Paz, Pablo. Se você me permite, eu queria te fazer um pedido. Nós que carregamos, Pablo, a responsabilidade de servir ao povo e ao reino de Deus, sabemos que nossa missão vai além das urnas. Quando você se lançou como candidato, plantou a semente da esperança em muitos corações, incluindo o meu. Agora, embora você não esteja no segundo turno, Pablo, a sua voz ainda é muito poderosa. Ela tem o poder de influenciar o destino da cidade de São Paulo e evitar que escolhas equivocadas nos afastem dos valores que defendemos. Lá em Provérbios diz que, onde não há visão, o povo perece. Esse é o momento, Pablo, de compartilhar a visão que Deus te deu para São Paulo. Nós não podemos permitir que essa cidade se entregue a ideologias nefastas que nos afastam dos princípios da palavra de Deus e daquilo que é justo e verdadeiro. Se você não liderar os mais de 1 milhão e 700 mil corações que botaram em você, isso pode nos levar a um caminho de destruição. Então, eu te peço de coração que você releve todo o mal que te fizeram e se dirija ao povo que acreditou em você, mostrando que seu compromisso com São Paulo e com os valores do reino, Pablo, é inabalável. Se você liderar, você não apenas protege o futuro desta cidade, mas também firma o seu legado como um homem de fé, coragem, convicção e um líder poderoso, um líder político muito poderoso. Que Deus te ilumine, Pablo. Ele está contigo. Eu estou ao seu lado e de todos aqueles que se levantarem contra essa esquerda maldita. Pronto para lutar pelo bem da cidade de São Paulo. Estamos unidos na fé e na esperança de um futuro melhor, Pablo. Deus te abençoe, querido amigo. Acabei de ver que Ricardo Nunes não compareceu à sabatina da CBN. Deixou uma hora exclusivamente para o bolo dos candidatos do PSOL e candidato do PT, do partido de Lula, que já ganhou 30 milhões de reais e agora mais 15 milhões para o segundo turno. O Nunes não foi no debate. O Nunes não quer o apoio do Marçal, que por pouco não ganhou, né? Ficou ali entre os três. O que está acontecendo com o Nunes? Nunes, estou começando a desconfiar de algumas coisas e eu não gosto disso. Eu quero muito falar com você. Você aceita participar aqui de uma live comigo, me responder o que está acontecendo com você? Eu não estou conseguindo entender, porque a estratégia de campanha não está parecendo muito bom. Você não ir a debates, abrir espaço para o Boulos falar sozinho por uma hora, não aceitar o apoio de Marçal, de Bolsonaro, de ninguém. O que está acontecendo, hein? Fala aqui comigo, por favor, no Instagram. Obrigada. Nós não conseguimos fazer com que o nosso candidato, aquele que eu apoiei, né? Que é o Pablo Marçal, chegasse até o segundo turno. E sobrou para nós aí essa sinuca de bico, né? Nós temos um candidato de extrema esquerda e temos um candidato de centro-esquerda, né? O candidato de centro-esquerda assumiu compromissos, né? Com alguns religiosos, dizendo que ele também é conservador nas pautas, nos costumes, etc. E o outro candidato, ele é completamente contrário a todas as nossas pautas e todo mundo sabe disso. A extrema esquerda, ela é pior do que a esquerda em si. Então eu quero passar aqui e dizer para vocês que nós precisamos deixar de lado nesse momento as diferenças, deixarmos de lado as coisas que estão entaladas na nossa garganta e juntarmos forças nessa hora. Nós temos que agora lembrarmos de uma célebre frase do livro Arte da Guerra. O inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. Então temos que juntar forças agora e todos, todos, sem exceção, todos os conservadores, todos aqueles que acreditam em Deus, Pátria, Família e Liberdade, todas as pessoas que acreditam nos bons costumes, todas as pessoas que são cristãs de verdade, se não na religião, na filosofia cristã, e juntarmos forças nessa hora para irmos no segundo turno contra a esquerda radical. Precisamos votar contra o partido do PSOL. Então eu quero dizer para vocês que estamos juntos aqui agora irmanados em procurarmos votos aí para trazermos pelo menos uma paz à nossa mente, ao nosso espírito e tentarmos eleger aí o Ricardo Nunes. Como eu disse, não é o ideal, não é aquilo que nós queríamos, não apoiei ele no primeiro turno, mas é o que temos nessa hora. Então eu gostaria muito que a direita, os conservadores, mesmo aqueles que estão, como eu disse, entalados aqui na garganta com tudo que aconteceu, nós sabemos que não era para ter o candidato da extrema esquerda no segundo turno, seria muito mais fácil para nós decidirmos entre o Marçal e o Nunes, porque nós estaríamos tranquilos. Agora temos todos que engoliu orgulho e, nesse momento, todos contra a extrema esquerda. Você que é da capital paulista, por favor, me ouça. Você que vota em São Paulo, por favor, tenha esse sentimento, porque eu sei o que o pessoal é capaz de fazer. Eu sei das coisas que acontecem no nosso país. Para vocês terem ideia, tudo que o STF votou, a questão de aborto, a questão de casamento homoafetivo e outras coisas mais, foi tudo por causa das reclamações feitas pelo PSOL, pelo partido do PSOL lá no Supremo Tribunal Federal. Então você que é contra a liberação das drogas, você que é contra a erotização precoce das nossas crianças, você que é contra a ideologia de gênero, você que é contra a desmilitarização da polícia, você que é contra o fechamento das unidades terapêuticas, você precisa, nesse momento, encontrar um lado. Você não pode ficar neutro, você não pode votar em branco, você precisa ir para a urna e votar contra o PSOL, tá bom? E se alguém depois te perguntar, falar assim, não, eu não votei a favor desse, eu votei contra aquele. O voto, né, é o que temos nessa hora. Então eu quero conclamar aqui, toda a direita paulista, aqueles que me seguem, aqueles que me respeitam, aqueles que viram o meu posicionamento, nesse momento, a lutarmos contra um inimigo em comum. Um inimigo em comum é o PSOL. Com relação ao Nunes e ao Boulos, eu vou cumprir a minha promessa. Eu não vou fazer igual o pessoal do MBL, que é covarde, e no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, pegou voto nulo, eu não. Eu vou cumprir a minha promessa, que eu disse desde o começo da campanha, que era, contra o Boulos, no segundo turno, eu estou junto com qualquer um. Então, no segundo turno, é óbvio, com um dever moral, a gente tem que apoiar o Nunes. E se não for o Nunes, quem vai segurar o avanço de uma agenda que, segundo o Nicolas, Feliciano, Secato e Zambelli, pode nos afundar ainda mais? E você, o que acha dessas declarações dos deputados Marco Feliciano, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli e a jornalista Carla Secato? Será que é melhor segurar o nariz e evitar Boulos, mesmo que Pablo Marçal ainda esteja esperando essas desculpas públicas? Deixe sua opinião nos comentários, porque a sua voz também conta nesse momento decisivo. E claro, não se esqueça, se esse vídeo te fez pensar, se inscreva no nosso canal agora, já deixe seu like para ajudar a espalhar essa mensagem, porque o que vem por aí pode definir o futuro do Brasil e você não vai querer ficar fora dessa discussão. E até o próximo vídeo.